Essa é a maior prova quando a pessoa está sofrendo de ataques espirituais, mas pode ser até algo pior. Quando a pessoa sonha com um tiro na cabeça, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Saiba que geralmente o seu sonho, ele é rico em detalhes, e de tanto sonhar, a pessoa descobre que são sonhos. Durante os sonhos, os sonhos da pessoa já passam a se tornar monótonos, pois a pessoa logo de cara, ela já nota que é um sonho. Os sonhos com tiro na cabeça, eles são feitos para tentar convencer a pessoa de que aquilo não é um sonho. Sonha com tiro na cabeça, só acontece quando a pessoa está em um momento da vida, que ela começa a perceber que os seus sonhos não são verdadeiros, apenas são sonhos. É como se fosse um programa chato que passa todos os dias, e a pessoa já sabe exatamente o que vai passar. Só sonha com tiro na cabeça, quando a pessoa está em uma fase da vida, que ela está no meio do sonho, e já descobre que é um sonho. Porém, um ataque espiritual já é mais forte. Eles são tão fortes que 99% das pessoas, elas sentem algo no sonho, e acordam ainda sentindo, como alguém tocando na pessoa, ou a pessoa sentindo que está com mal estar, um barulho forte na casa, fazendo com que a pessoa possa acordar. Saiba que os profetas que falam sobre espíritos malignos, espíritos que podem entrar em seu sonho, saiba que isso nunca irá acontecer. Deus nunca iria permitir isso, pois coisas ruins poderiam acontecer. Há todas as pessoas que sonham. As pessoas poderiam ser controladas em seus sonhos, controladas pelos espíritos. As pessoas poderiam fazer coisas ruins, assim que elas acordassem. Achando que o sonho foi uma espécie de manual, um manual dado pelo espírito, para que a pessoa acordasse e fizesse aquele manual, aquele passo a passo. Saiba que isso nunca iria acontecer. Porque os espíritos não sabem o que você irá sonhar, e nem quando você irá sonhar. Nem mesmo você pode saber como vai ser o seu próximo sonho. Em que local. Ou até mesmo como vai ser esse sonho. Só Deus sabe disso. E com detalhes. Nenhum espírito. Ele sabe exatamente a localização. E como será o seu sonho. Então ele não pode entrar em seu sonho. E fazer o que ele quiser. Sonhar contido na cabeça. Vem tentar provar a pessoa. Que aquele sonho, ele é real. Quando você está em uma fase da vida, ou qual todos os seus sonhos, você já descobre que é um sonho quando está no meio do sonho. Nada mais natural do que a sua mente. Ela tentar criar um cenário para convencer você. Que aquilo não é um sonho. É pura realidade. Fazendo com que você sonhe com um tiro na cabeça. Para que seus sonhos, eles não percam mais a graça. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Até mais.